Não Precisamos Não Precisamos Da Sua Hipocrisia Não Precisamos Ouvir e ver mentiras Por que nos tratam assim? Por que nos tratam assim? Por que nos tratam assim? Não está certo O jeito que nos levam Não está certo Como nos governam E como fazem pouco E como tratam tantos O povo tratam tantos Tratos feitos Por tratantes que Tratam o povo com descaso Homens grandes Da nossa sociedade Não sabem o valor do trabalho Ganham Com mais fácil Enquanto isso Cresce a fome Toma a frente o descaso Por que nos tratam assim? Por que nos tratam assim? A pobreza escraviza quem? Já não pode ver Que ainda tem Saída com a própria intenção A pobreza judia Tos que não tem tempo de crescer A pobreza fecha olhos Rompe laços Seta corações A pobreza silencia orações Alimenta ilusões Fortalece o pior A pobreza Ela diminui o maior E predomina sempre o predador Predomina sempre o eco contra o amor Predomina sempre o predador Sempre o predador Sempre o predador Mas eu Eu acredito Eu acredito Eu acredito no amor Por quê nos tratam assim Por quê nos tratam assim? Por quê nos tratam assim? Por quê nos tratam assim? Não está certo o jeito que nos levam Não está certo Como nos governam E como fazes pouco de mim E como tratam Tantos e tantos assim Tratamos com delações premiadas Aqueles que deveriam ser tratados com pena de morte Como terroristas Matam crianças, velhos Assassinam a educação, a cultura Nos empurram o álcool, o crack, a cocaína Nos empurram os remédios industrializados Pra nos deixarem doentes Proíbem a Eva e nos obrigam a votar Sabotagem, boicote ao poder desses caras Poder para o povo